Eu só quero dizer que ninguém vai me intimidar, ninguém. Pegaram, criaram uma narrativa com má vontade ou de propósito. Eu fiz uma analogia, eu sou um homem negro, sou pai de uma negra. E se vocês batem no peito hoje, e tem um presidente da CDH com três mandatos de senador, Paulo Paim, negro, nas duas campanhas dele, eu larguei a minha para ir ao Rio Grande do Sul fazer a dele. Recebi ele na minha casa de recuperação de drogados, eu não precisava contar isso aqui. Com um filho. E ele lá ficou hospedado, admirado, senador Chico Alencar, da obra de... Profetizei, pô, já tentou uma vez, quem está na outra dá certo. Viu, deputado? Vossa Excelência que fez uma referência tão respeitosa a mim, eu estou me dirigindo aos desrespeitosos agora. Eu sou pai adotivo de uma criança com síndrome de Down. Eu sou pai de uma negra, eu sou negro, sou filho de negra. Fiz uma analogia para defender o Vini Júnior. Não é má vontade, é mau caratismo mesmo. Mas ninguém vai me impedir. Ninguém vai fazer graça e achar que vai me amedrontar. Porque não vai. Não vai. Quando jogaram uma banana para Daniel Alves, no Real Madrid, senadora da Maris. Daniel foi lá e desmoralizou eles. Pegou a banana e comeu. Eles se calaram. Eu estava fazendo uma analogia. Porque sou um homem respeitador. Nunca desrespeitei ninguém, nem oposicionista. Mas os covardes atacam e pegam voo em seguida. Mas eu quero dizer uma coisa. Ninguém me intimida, não. Medo eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. Ninguém pese. Eu sou um homem que deixei um legado nesse país de luta em defesa das crianças. Em defesa da vida, em defesa de valores. Comandei a maior CPI da história desse país. Meu vice-presidente era Fernando Ferro. Pernambuco, do PT. E juntos construímos, para o Brasil, o maior enfrentamento ao narcotráfico desse país. Sempre fui respeitoso. E respeitoso serei. Hoje, a jogatina que está prestes a ser aprovada. Aliás, um embate que será dado. Eles davam como aprovado também. O meu grande aliado, para não se aprovar a jogatina no Brasil, foi o senador Andorff. Havia um voto inseparado meu e dele. Eu quero dizer a essas pessoas que aprendam a conviver. E respeitar. Porque se for na base do desrespeito, nós não chegaremos a lugar nenhum. E eu aceitei essa posição, está aqui o deputado Arthur Maia, reunido ali dentro com o Jax Wagner, líder do governo, e com o nosso líder Rogério Marinho. Para que aqueles que estão sendo atacados de forma leviana, presos, encurralados, sem ter conhecimento do crime que cometeu, tem alguém que possa representá-los. Porque estão dizendo que não vamos fazer narrativa e fazem narrativa. Não vamos atacar as pessoas e atacam as pessoas. Eu sou um homem que sempre lutei causa, sempre lutei bandeiras. Mas tem pessoas que são contra as minhas bandeiras. O que é que eu tenho que fazer com essas pessoas? Respeitar. Essa é a regra de conviver. E eu exijo ser respeitado. Porque se o esquema é intimidar, focar no cara errado.